E aí, Cambuíde Youtube, tranquilo? Como é que vocês estão? Desculpa a minha ausência, mas, como vocês sabem, mudei para a Flórida e estou me adaptando aqui ainda. Não conheço nada ainda, então estou aprendendo primeiro para poder começar a fazer os vídeos de volta, devagarzinho, ainda estou organizando a minha garagem, vai ter por dentro da garagem. Hoje é sábado, estou indo dar um rolezinho aqui, ao redor mesmo aqui, rapidinho, porque está para chuva, chover mais tarde, então eu não quero ir muito para longe, porque eu não gosto de tomar banho de chuva. Vai dar uma volta por aqui, né? Estou localizado em Tampa, certo? Precisamente em Valrico Fica próximo de Clearwater Fica meia hora de Clearwater, que são as praias, Sun Peat Quarenta minutos, então Ah, ali, porque você não foi morar lá na praia, lá pertinho da praia, porque lá não tem escolas boas, entendeu? Então eu prefiro estar, tenho família, tenho as meninas, então eu prefiro estar em uma área mais tranquila Então, em uma área mais tranquila Que eu possa administrar a educação delas Então, essa área aqui é a área de Valrico Muito boa, gostei muito Não é uma área que tenha Confusão, não tem essas É tranquila, bem tranquila mesmo Não tem o que eu falar de mal, porque também eu estou há pouco tempo Só estou há três meses aqui Então, não tem como eu Saber, né? Olha aí, ó Chevroletzinha A mulher está toda enrolada, bicho Entra, fia Flórida ainda não esquentou pra valer Era suposto Suposto que está bem quente já Já está fervendo Mas Ainda não está A piscina ainda está gelada Você bota a mão na água Apenas vai ficar gelo puro ainda, né? Então, ainda está complicado Para tomar banho de praia Até também está meio gelada As praias Então Trânsito tem em todo canto, né? Mas aqui, por incrível que pareça É mais tranquilo Em relação à Atlanta Até os policiais aqui são mais Assim, mais educados, né? Não é que o de Atlanta não seja educado, mas É só que com ter tanto latino Eles são mais tranquilos, entendeu? Você não vê tanta polícia na rua durante o dia À noite, meu amigo Os caras brotam do chão, velho Então a polícia aqui Eu notei que ela trabalha Fazendo o policiamento de proteção mesmo Assim, residencial De drogas, essas coisas Os caras só param A galera mafiosa mesmo Você não vê policial parando Para multar por causa de velocidade Multar porque o cara subiu uma calçada aqui Parou o carro de cima da calçada Ele para, é claro Ele vai parar Mas ele não vai te multar Ele vai dependendo, né? Ele não vai te multar Ele vai te educar E por incrível que pareça Eles param aqui Para fazer a educação Na direção, entendeu? Eles são muito legais, bicho Onde eu estou trabalhando Tem um posto de gasolina lá perto Ele... Tem um policial lá sempre, né? E... Pô... Legal demais, cara O policial Muito legal, velho Jordan O nome dele Cara, putz, velho Cara... Gente finíssima, velho Conversa com você Troca ideia Muito massa, velho Totalmente diferente dos policiais lá de Atlanta Você vai fazer uma pergunta a um policial em Atlanta Eles respondem com a educação e tudo Mas friamente E morreu ali, entendeu? Não puxa mais conversa, não Não fica... Não, mas... Aqui, pô... O cara contou Família dele E onde ele mora E como é que ele faz E... Pô... Legal, velho Eu fiquei impressionado Muito bom Barquinho aí, ó Velho, aqui tem umas árvores, bicho Eu esqueci Meu primo falou o nome dessas árvores Elas têm um... Um... Uns galhos, velho Que porra Vai no chão e no quebra, velho Camadinha vem Andar com a minha neguinha aqui Minha schedule Ano que vem eu vou trocá-la É, galera Vou trocar Vou pegar uma mais mansa Uma motozinha mais mansa Pra andar na rua aqui Tranquila Mil também Mas, assim, mais... Essa é surpresa Vamos lá Fazer uma surpresinha Talvez ano que vem Talvez Prometo não E... Vou investir mais na... Na outra moto lá de corrida Trocar a CBR Trocar a CBR Com a mais novinha Pra gente fazer mais tracks Tô muito ausente nos tracks Montei o grupo lá Com a galera Do Brasilian Do Brazilian Trackers E eles tão sentindo falta, né Galera sente falta Tudo amigo Tudo junto Sempre E eles tão agarrado lá Abraço pra todo mundo Chegando aqui numa loja Chegando aqui numa loja De moto Ela é tipo a Uau Que é um pouco aí da... De atonta Mas... Organizada Não vou poder filmar lá dentro Porque... Não tenho intimidade com a galera Estou indo só olhar Pra passear, né O nome da loja é essa daí Essa amarela aí, ó Barnes Barnes Eu vim aí de carro Aí conversei com um vendedor Chamado Christian E aí ele pirou Quando eu vi a minha moto Na foto Ele disse Não, preciso ver ela A Olivia Colt Tá aí as motocas Vou dar um pulinho lá dentro Pra ver como é que é Mais tarde a gente se vê por aí Valeu galera